Gente, é o seguinte, agora é a informação a respeito do caso do Gabriel. O Flamengo fez uma proposta para a Internacional. O Flamengo paga todo o salário do jogador. Porque o Gabriel, quando ele estava no Santos, o Santos pagava o quê? Acho que 20% do que ele ganhava, né? Uma coisa, 20, 30%, era uma coisa pequena. E o restante do salário, quem acaba, quem pagava, quem bancava, era o time italiano, a Internacional. O Flamengo fez essa proposta, empréstimo de um ano, e o Flamengo pagando 100% do salário do Gabriel. Ou seja, esquece, Internacional, eles vão ter que gastar mais nada. Mas está difícil, porque o time de Milão quer uma contrapartida, quer um dinheiro, quer alguma coisa. Para pelo menos dar uma amortizada no que foi investido no jogador. O que a Inter quer, de fato, nesse momento, é vender o jogador. É vender o jogador. E ontem, inclusive, nós comentamos muito sobre isso, falamos da possibilidade de, quem sabe, colocar... Tem a possibilidade de o Lincoln, de a Internacional, ter a prioridade de compra em relação ao jogador. Essa é a outra proposta feita pelo Flamengo. Vamos supor, aparece lá o Barcelona, quer contratar o Lincoln. Oferece 30 milhões de euros para o Flamengo. O Flamengo pega o telefone e liga lá para o seu Internacional. Seu Internacional, olha, nós temos 30 milhões do Barcelona e essa proposta não seduz. Interessa bastante. Vocês querem cobrir? Seria isso que envolveria o Lincoln e o Internacional. Como aconteceu com o Diego Alves, né? Quando veio do Valencia e o Lucas Paquetá, se fosse negociado, a prioridade era do clube espanhol. Mas se não tiver uma proposta maior, vamos supor, acabou o contrato, o Lincoln fica lá e o Gabriel aqui. Na Internacional, você está dizendo? Não, não. É prioridade de compra. Se aparecer alguém querendo contratar o Lincoln. Entendeu? Ou Valencia, quero contratar o Lincoln. Vai escutar primeiro. 50 milhões. A terceira interessa. A prioridade é sua. Você cobre. Se você igualar, é teu. Porque é tua prioridade. E outra coisa, a respeito do encontro de ontem, do Marcos Braz com o Gabriel, num shopping aqui pertinho, Village Mall, né? Fica pertinho aqui. Que nem todo mundo do Rio vai. É. Nem todo mundo. Nem todo mundo vai, exatamente. A informação que eu tenho, o Gabriel da Matispo Estado, é que foi marcado de fato esse encontro. Ah, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? Claro. Eles não se encontraram, gente. Foi marcado o encontro. Vamos tomar um cafezinho lá, vamos lá. Os dois estavam mais ou menos próximos aqui. Vamos em tal lugar? Vamos. Beleza. Eles se encontraram ali no Village Mall, que é um shopping caríssimo e que não tem a frequência, por exemplo, do Barra Shopping. Você vai no Barra Shopping e todo mundo te vê. Imagina, o Gabriel entra no Barra Shopping e todo mundo vê. Ele vai lá no Village Mall com o bonezinho dele, um óculos escuro, passa por uma pessoa. Passa abatido. Passa abatido. Então, o encontro foi marcado, sim, e eles estão discutindo. E aquilo que eu falei, salários, luvas, tudo entre Gabriel e Flamengo já foi resolvido. E o Flamengo disse à Internacional que não precisa pagar o salário do jogador. Mas a Inter quer, porque quer, um dinheirinho em cima para tentar dar uma amortizada no investimento. Foi de quase 30 milhões de euros quando o Gabriel saiu do Santos e foi para a Internacional.